Desse elenco atual, você ainda teria alguma lista de dispensa ou não? Tá fechado, é isso aí, eu não tiraria ninguém no momento. Tem muita gente pra sair, né? É? Tem muita gente pra sair. O primeiro deles é o Vargas. O outro é o Pedrinho. E quando eu falo isso, Laura, assim, o nego fala que... Eu não tô falando que eles são ruins, não. Porque eu acho que, cara, o Vargas já deu o que tinha que dar pro Atlético. Sou muito grato no 2021 dele, ajudou demais e tal. 22 conseguiu ajudar a gente a conseguir. Quando o grupo tava fora, né? Beleza. Mas eu acho que ele já fez o que ele tinha pra fazer. E o Pedrinho, velho, ele foi uma aposta que em um ano e meio, dois anos, tem duas assistências. E mais nada, sabe? Um meia, o cara de frente que tem duas assistências só nesse tempo todo. Ah, ficou muito tempo machucado e tal. Paciência. Não, assim, já começa aí. Quem mais? Eu não... Um menino que eu gosto muito é do Rubens, velho. Pra mim, o Rubens vai jogar bola demais no galo ainda. O Hulk falou em uma entrevista, em um dos últimos jogos do Atlético, que o Rubens, tendo sequência, é um cara pra jogar na Europa. Palavras do Hulk, viu, gente? O Hulk falou isso em uma coletiva na Arena MRV, não sei se você se lembra disso. E foi a final de alguma partida lá. Não sei se foi a última do Atlético aqui, mas palavras do Hulk. Um cara que, obviamente, tem de futebol, né? Meninovo, né? É, meninovo. Mas eu acho que o elenco do Atlético, ele é bem equilibrado, assim, velho. Eu acho que tem uma turma ali que, por mais que você ache que ele... Quando a gente fala assim, ah, o Pedrinho, Vargas, tal... Vou pegar um outro exemplo de alguém que já saiu, o Johan. Entendeu? É porque a gente não vê esses caras como titulares, nem como condição de brigar pela titularidade. Mas são os jogadores que, num determinado momento, vão acabar sendo úteis também. Exatamente. Mas eu acho que pra eles mesmo, um jogador com o nível que eles têm, eu acho que a ambição deles é assim, eu quero ser um jogador útil ou eu quero ser um jogador protagonista? E eu acho que, pra eles, eu acho que no Atlético eles não vão conseguir ter esse protagonismo mais, entendeu? Os quatro zagueiros, por exemplo, eu acho que qualquer um deles joga. Todos eles brigam. Também acho. Eu acho que na zaga é a principal briga do Atlético nesse momento. Eu acho que não tem ninguém garantido titular ali. Nem titular nem reserva. É, pode ser. Por mais que os caras falem, ah, o Jameson, o Jameson, o Jameson... O Jameson, Laura, é só você pegar, é número. O Atlético, ano passado, teve a melhor defesa do campeonato. O Jameson jogou em mais de 80% dos jogos. Era o Jameson, o Lemus, o Jameson, o Fuchs, o Jameson, o Rabelo, o Jameson, o Hever. Então, tendo a melhor defesa, por mais que ele tenha tido os erros, e o erro que mais chamou a atenção foi o do clássico, gol contra, óbvio, marca. Mas ele era o pilar da melhor defesa da temporada. E talvez da história do Atlético no campeonato brasileiro. E o Felipão defendeu muito o Jameson em algumas coletivas. Porque o Felipão não vai na emoção do torcedor. O Felipão é técnico. Contra o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. Mas aí o jogo bom a galera não vê. Só vê o erro quando chama a atenção. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. E o Flamengo, por exemplo, ele fez um baita jogo contra o Flamengo. Obrigado.